olá pessoal junto misturado aqui pessoal mais uma vez aqui para uma aventura procurar pedras preciosas aqui na beira desse rio aqui ó e de lá de cima eu vi que tem muitos cristais de grande livro então vamos lá pra gente ver sem enrolação que eu gosto de vídeo assim botar arrombar de uma vez aqui ó muitos cristais olha só o tamanho desse cristal de quatro isso aqui ó olha grande em limpinho limpinho bonita e olha que o quarto bonito aqui vou tirar agora olha só pessoal bom que tem água pra gente lavar aqui a gente já vai tirando e vai lavando a gente ver que a qualidade dos cristais aí sim tem água à vontade para nós lavar nossas nossas pedrinhas preciosas e já cortei minha mão já de cara peço você ir para dar aquele joinha se inscrever no nosso canal se você não é inscrito olha só pessoal olha aqui a riqueza esse local que olha é um quarto citrinado e olha só que coisa mais bonita no meio do rio aqui olha a quantidade olha que outra aqui ó rapaz e vocês não têm noção que que é esse aqui mas ó quebrado aqui vocês eu olha aqui ó aqui ó aqui ó aqui também é cristal ó aqui também é quarto só olha tudo cristal de quartos esse aqui é uma pedra de que é um cristal também ó na beira do rio ali aqui né só que tá com lodo isso aqui é um lodo tudo aqui que você tá aqui aqui ó aqui ó grandão aqui ó olha aqui ó ó aqui ó batei pra vocês verem a lá viu tudo quarto só é que o pedaço de que saiu olha rapaz trem chica que eu achei um negócio estranho aqui pessoal vamos ver o que que é isso isso aqui é um pedaço de óxido de ferro e duro óxido de ferro não você que é um pedaço de pedra ferro olha lá o material é um x isso duro pode ter ouro dentro desse negócio aqui pessoal dentro material que pode ter ouro aqui ó outro quarto grandão aqui ó um quarto preto mais grande cheio de óxido está rapaz muito para mim soprar ouro esse local que tá aqui ó outro negócio interessante que eu acabei de achar aqui agora que ó ó malacaxeita pessoal lá vai pra vocês verem malacaxeita olha o tamanho da placa de mica olha só olha lá nós vamos ver aqui tudo lá ainda ó olha aqui pessoal aqui ó achei nesse localzinho aqui ó aqui mais plaquinha de mica aqui ó olha olha a coloração desse negócio aqui olha esse terreno quartzo ó outro cristal de quartzo aqui escrito de quartzo coloração dourada aqui outro quarto aqui ó duro em ó vai dar pra me arrancar esse aqui não é que ele é duro grande tá muito grande aqui ó achamos o quarto bonito aqui agora aqui ó eita rapaz cê tá ai ai cortei minha mão de novo olha que quarto bonito olha que quarto bonito cortei minha mãe cê tá doido pessoal olha que local rico olha que ó olha que ó um quarto esse aqui com lodo foca a câmera olha só ó limpinho limpinho aqui ó esse aqui grandão também vou botar na mão aqui ó que tá doido aqui ó outro quarto esse aqui ó com malacaxeita ó pode ter ouro nesse local que tá pessoal local muito promissor pra ouro ó ó mais cristais ali ó olha lá olha aí a qualidade desse quarto bonito hein isso aqui é uma essa capa suja que tá aqui preta aqui ó é só um lodo de rio mas ele é totalmente transparente por dentro ó vamos lá a gente vai rodar mais pra gente ver o que a gente acha aqui tô surpreso com esse local aqui tá ó cristais grande mas meu deus não para de sair de sangue não hein cê tá doido olha aqui o tamanho dessa pedra aqui Curuz pessoal ó entrei aqui e fantástico hein outro quarto esse grandão aqui ó cê tá doido tudo que cês tão vendo aqui ó olha que quarto bonito vamos lavar ele olha só clarinho 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 tudo desse meio de um monte de pedra aqui ó todas essas pedras que cês tão vendo escura aí ó é esse lodo aqui ó ó tá vendo por exemplo essa pedra aqui ó é um quarto só que tá com esse lodo aqui ó mas é clarinho por dentro desse daqui ó olha a quantidade olha a coloração desse negócio dourado aqui ó rapaz é incrível isso aqui tá ó muita malacaxeta no meio tudo que eu tô pisando aqui pessoal são pedras de cristais ó grande cê tá doido olha aqui olha essa olha o tamanho nossa eu deixei minha tatuagem ali com sangue ali ai que magia olha o tamanho pessoal dessa pedra aqui é da aliança ah uma tonelada outro aqui outro lá o que tem outro interessante aqui ó olha o tamanho dessa pedra aqui de quartos aqui olha olha tudo cristal de quartos ó ela só está preta por causa do lodo que tá na beira da água aqui ó mas olha o tamanho disso olha cristal o outro aqui olha eeeh rapaz pessoal incrível olha o tamanho dela cortei feio o dedinho grande olha aqui vintureira pessoal a câmera tá descarregando não vai dar pra fazer o vídeo completo aqui ó outro cristalzinho aqui ó vou ter que voltar aqui outra hora pra fazer um vídeo mais completo aqui pra nós olha lá ó esse aqui já é um quartos murion tô com o pé em cima de outro quartos ai outra outra rocha de quartos gigante aqui ó saque preto quartos tudo cristal de quartos vocês estão vendo aqui nesse local aqui ó essa beira desse rio aqui ó esse local aqui pessoal é muito propício pra ouro tá muito 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 quartos malacacheta olha cristais incrível fantástico tá aqui ó ninguém explora tem um pedaço também aqui de humo